do canal tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras, tudo bem com vocês meus amigos? Estou gravando mais esse vídeo aí para mandar um alô e um abraço para cada um de vocês, nossos amigos aí inscritos do canal, né? E pedir também a cada um de vocês aí que não são inscritos no canal que vocês possam estar se inscrevendo, deixando aquele joinha para a gente, está dando uma olhada aí no nosso conteúdo, né pessoal? E se inscrevendo no canal para estar ajudando a gente aí, para a gente estar crescendo também E hoje eu queria mostrar para vocês aí meus amigos do canal o filho do Bob, né? Nasceu a filhinha do Bob, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui meus amigos, aí está aqui a minha princesa, que é a Gabriele Oi gente, tudo bem com vocês? Olha aqui a filhotinha do Bob Oi meus amigos, essa é a filhinha do Bob, olha aí para vocês verem Olha meus amigos, olha a filhinha do Bob, que bonitinha que ela é, olha Olha a princesinha bonitinha Eu estou gravando esses vídeos só para mostrar para vocês, né princesinha? Essa é a filhinha do Bob Olha meus amigos, que bonitinha Aí, essa aqui meus amigos é porque eu combinei com o vizinho, né? Eu deixei o Bob, o Bob engravidou, né? A cachorrinha do vizinho Aí a gente combinou, né? Nasceu três Aí uma foi para mim, né? Que é essa daqui Que essa é pequenininha E as outras duas foi dele, né? Aí essa aqui é a redeira do Bob, né? Olha a filhinha do Bob Vai estar aqui na princesa, que é a Gabriele, só na mexerica, né Gabriele? Sim, está uma delícia, gente Se inscreva no canal e deixe o like É isso aí, meus amigos Eu queria pedir a cada um de vocês para estar se inscrevendo no canal, né? E a gente está ajudando aí o canal da gente a estar crescendo, né pessoal? Aí em breve a gente vai agendar uma pescariazinha aí para estar mostrando para cada um de vocês, tá bom meus amigos? Olha que fofinha, meus amigos Olha a filhinha do Bob Deixa eu colocar ela mais aqui, né? Para você estar vendo melhor Olha o tanto que é bonitinha Olha o tanto que ela é fofinha Olha a filha está aqui comendo mexerica e asinha Só esperando para jogar um futebolzinho ali na quadra, né meu amor? Aí quem não é inscrito no canal tem que fazer o que, meu amor? Deixar o like Inscrever no canal É isso aí, meus amigos Ajuda a gente a completar os 100 inscritos É isso aí, meus amigos Dá uma força para a gente aí, ver se a gente consegue completar os 100 inscritos aí, tá bom meus amigos? E vocês continuem aí, vocês continuem aí no conteúdo da gente, tá pessoal? Para ver se vocês se agradam aí, né pessoal? Se vocês se agradarem, vocês deixam o joinha aí para estar ajudando o canal da gente Aí vocês compartilham, né? Para que outras pessoas possam estar vendo o conteúdo da gente aí, né? Aí eu quero mandar um abraço aí para cada um dos nossos amigos aí Inscrito no canal mais uma vez, né? E muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês aí E é isso aí, meus amigos Em breve a gente vai estar fazendo um frito aí para estar mostrando para vocês, tá bom? Aí, olha o filhotinho dele aqui do Bob aí, meus amigos, ó Olha a pena que é bonitinha, ó Olha o filhotinho que é fofinho Aí nasceu três, né meus amigos? Aí eu fiquei com essa aqui, né? E como a cachorrinha era do vizinho, né? Aí eu tive direito a uma só, né? Aí ele ficou com os outros Aí essa aqui é a feminha, ó Pega lá, Gabi Cachorrinha, meu amor Aí ela... Não, ela tá vindo, filho Aí, ó Pega lá, pega no bolo Aí, meus amigos, ó As duas princesas aí A Gabriela e a filha do Bob, né? Uhum Deixa o... É isso aí, meus amigos Inscreva-se no canal e deixa o like É O nome dela é Laurinha, viu, gente? É isso aí, meu amor Aí a Gabriela já colocou o nome dela Que é a Laurinha, né? A princesinha É Então é isso aí, meus amigos É Esse é o videozinho mesmo Só pra Pra gente tá mandando um abraço aí pra vocês, né? E é isso aí Eu queria pedir mais uma vez aí A cada um de vocês que não são inscritos no canal, né? Pra vocês Que tá se inscrevendo E ajuda aí a gente Completar os 100 inscritos aí, tá bom, meus amigos? Se inscreva no canal, viu, gente? Tchau! É isso aí, meus amigos Aí vocês ajudam a gente a completar os 100 inscritos aí Isso é muito importante pra gente, tá bom? E é isso aí Esse é o nosso canal, né? Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor só falta você, viu? Fui!